Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Paula Ribeiro, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai ter uma resenha do corretor de base da Dalla Makeup. O corretor de base da Dalla Makeup ficou super famoso aí no YouTube e nas redes sociais. Ele veio aí pra revolucionar a gente aí, nós, pessoas comuns, meras mortais, que sempre erra no tom da base. Quem nunca errou, gente? Eu trouxe algumas aqui pra vocês. Essas aqui são quatro bases que eu tenho, que estão no tom errado. Uma delas é essa aqui da Katarina Hill, que ela está no tom mais escuro. Eu tenho essa aqui da Avon, que tá mais claro, da Avon True, que tá mais claro. Maybelline, que também tá mais claro. Essa outra da Avon True, mas a outra matte, que tá mais escura. Então assim, a gente sempre tá comprando base em tom mais claro ou mais escuro que a pele da gente. Eu sou a rainha de fazer esse tipo de coisa, porque eu vou só comprando, normalmente nem olho muito. Então, esse produtinho aí veio revolucionar a nossa vida. Ele vem nessa caixinha aqui da Dalla Makeup, ele vem nessa caixinha. É um produto vegano, que eu achei maravilhoso. Dentro vem dois pigmentos, um branco e um escuro, que é esses dois aqui, ó. Um branco e um escuro, nessa embalagem de conta-gotas. É uma embalagem bem simplesinha, não é uma embalagem cheia de coisa. E até mesmo porque senão isso iria encarecer mais o produto, né? Eu paguei na Mauro Bijuterias, eu acho que é assim que fala, eu acho que foi na Mauro Bijuterias, na 25 de março. Eu paguei R$26,00 na caixinha que vem com os dois pigmentos. Esses pigmentos são pra ser misturados na base, ali pra fazer uma misturinha antes de você passar a base no rosto, pra deixar até dois tons mais claros ou dois tons mais escuros da base que você tá usando. Então, assim, o recomendável pela marca é isso. Até dois tons, pra cima ou pra baixo. Nada além disso, porque fora disso aí pode talvez mudar um pouco da fórmula da base, e pode interferir na qualidade do produto que você tá usando. Então, esse produtinho aqui, minha cor perfeita, ele veio assim pra revolucionar mesmo, tanto pra nós, consumidoras sinais, que aí acaba errando no tom da base, e até mesmo pros maquiadores, que aí pode levar esses dois produtinhos aí na sua maleta de maquiagem, pra ir atender alguma cliente e você não consiga encontrar o tom perfeito da base, ou até mesmo pra quem está começando e não tem uma grande variedade de base aí na maleta, esses dois aqui, pigmento, pode ajudar você a ter uma variedade maior pra estar atendendo as suas clientes. E eu adicionei, gente, os ingredientes do corretor aqui no site da CosDNA, que é um site aí que indica o quanto aquele produto faz mal ou bem pra sua pele, ele analisa os ingredientes. E como é um produto que vai estar diretamente ligado à nossa pele, eu resolvi jogar os ingredientes lá, pra eu ter uma noção de como é a fórmula pra estar falando pra vocês. Eu tô com a cara limpa aqui, só corrigi a sobrancelha justamente pra eu testar a base junto com vocês, tá, gente? Então, não se assustem, tá? Eu joguei todos os ingredientes aí desse corretor de base lá no site da CosDNA, são 23 ingredientes, então digitei todos eles lá, um a um, e apareceu, até anotei aqui pra mim não falar errado pra vocês, mas apareceu assim, 4 itens no site da CosDNA apareceu em nível 7, 3 em nível 4 e 2 em nível 3. Aí o restante, uns apareceu zerado e outros apareceu em nível 1, que é na escala, né, do menor pro maior, o 1 é o menor, então eu não anotei aqui. E eles apareceram no índice de safety, que seria o... nem sei se é assim que fala, tá, gente? Eu vou colocar a escrita aqui embaixo pra vocês como é a palavra e vocês podem estar pesquisando aí. Mas seria o nível de segurança com o uso contínuo desse produto. Então, com o uso contínuo, qual é o nível de segurança desse produto? Então, essa é uma escala de 1 a 9, se eu não estou enganada, e então 4 ingredientes estão ali no 7, que é um pouco preocupante, mas são de 23 ingredientes, 4 estão nesse nível 7, e 3 no nível 4, que eu acho que a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Então, assim, só pra vocês terem uma ciência dos ingredientes desse pigmento, levando em consideração que o pigmento, gente, a gente vai usar um tiquinho de nada, uma gotinha de nada, porque ele é super pigmentado. Então, vocês não vão espalhar esse pigmento por todo o rosto, então a escala, eu acho que aí diminui mais ainda. É um produtinho baratinho, R$26,00 eu paguei. Provavelmente, se vocês forem comprar em perfumarias, algo assim, vai ser um pouquinho maior o valor, né, porque eu comprei lá na 25 de março, então o valor acaba sendo menor. E eu vou mostrar pra vocês aqui na pele os pigmentos como ficam, ó. O pigmento branco, vou pôr aqui em cima, ó. Ele é branco, branco, branco mesmo, gente. O pigmento marrom, ó, pra vocês verem. E eu vou passar aqui na pele, pra vocês verem também, a misturinha da base que eu fiz. Então, esse ficou o tom mais claro, né, que eu misturei com o pigmento... Com o pigmento branco. Esse aqui ficou o tom mais escuro, que eu misturei com o pigmento mais escuro, ó. E esse é o tom natural, é o tom realmente da base, ó. Ó pra vocês verem. Dá super certo, vale super a pena, porque vocês vão conseguir corrigir qualquer base que esteja tanto clara quanto escuro. Então, a misturinha que eu vou fazer é com essa base aqui da Von True, que eu usei bem pouco ela, porque ela tá mais escura que o meu tom de pele, mas é pouquinha coisa. Então, eu vou pôr ela aqui, gente. Não sei se vai dar pra vocês verem. Eu vou pôr um pouquinho dela aqui. Só tem que tomar cuidado na hora de fazer a misturinha, de você fazer uma quantidade de mistura, e não dá pro seu rosto todo. Aí você fazer outra quantidade, e colocar um pouco a mais ou um pouco a menos de pigmento, e aí ficar em um tom diferente. Então, se atentem muito a isso, tá? Eu vou pôr um pouquinho... do pigmento claro. Pouquinho mesmo. Coisa mínima. E eu vou misturar aqui com um pincelzinho. Pincel Kabuki, pequeno. Esse aqui da Dalla Makeup, que eu comprei também lá na Mauro Bijuterias, o F001, pra mim fazer... tá passando ela no rosto. Lembrando que eu gosto, gente, da base, um tomzinho mais claro que o tom realmente da minha pele, porque o que que acontece? Depois eu vou fazer contorno, depois eu vou passar o bronzer, esse tipo de coisa. Então, eu gosto dela no tomzinho mais claro, pra na hora que eu for fazer essas outras correções. Olha, eu não sei como tá mostrando aí na câmera pra vocês, mas aqui pra mim, tá o tom certinho da minha pele. Deixa eu mostrar como... Ó, o tom da base. Ó, qual é o tom da base, pra vocês verem. Ó. O tom da base e o tom da base com a correção. Eu mudei pouquinha coisa, deixei ela pouquinha coisa mais clara, ó, pra vocês verem. Não sei se dá pra ver no vídeo, gente, mas eu mudei pouquinha coisa. Antes eu fazia essa misturinha com outra base, o que não é muito bom, porque cada base tem o seu... sua composição, tem os seus ingredientes, e isso pode prejudicar o desempenho final da base que você tá usando quando você faz essas misturinhas. Vou terminar de passar a base e eu já volto aqui com vocês, tá? Aí a pele ficou assim, a base continua super mate do jeito que ela sempre foi, ele não muda a fórmula da base, ela tem o mesmo acabamento, eu simplesmente estou apaixonada por esse produto. Se você erra tom de base igual eu erro tom de base, gente, que essa aqui são quatro que eu tenho aqui, mas eu tenho outras ali que estão no fim já e que eu fui usando, fazendo misturinha de tanto que eu já errei tom de base, porque eu sempre compro na loucura ou às vezes eu compro pela internet e eu não vejo direito o cor do tom, então eu sempre erro e depois eu faço minhas misturinhas e dá tudo certo. E essa é uma ótima, é um ótimo jeito de você ter a base e você não precisar fazer misturinha, não alterar a fórmula da base e ainda assim ter o mesmo resultado. Eu sinceramente estou apaixonada, eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Esse produtinho, como eu disse pra vocês, eu comprei na Mauro Bijuterias, vou deixar aqui embaixo algumas opções de lugares onde vocês podem comprar, eu tenho certeza que vocês vão também gostar, vão fazendo as misturinhas aos poucos ali pra não alterar a fórmula da base. Deixa aqui embaixo, se vocês já usaram algum produto como este, cliquem em gostei, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais, Paula Ribeiro Blog em todas elas, super fácil e rápido. E eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme, fiquem com Deus.